Já não quero mais O destino Encontrar esperança Encarar o mundo Feito uma criança Entregar a alma Saciar meu corpo No meio da cama Tanto e pouco Sou mais mulher No teu ser amor Reverada És minha luz Meu sol amanhece Vem alvorada Mas sorri de novo Na mesma avenida Em que um dia fui O outro lado da vida Nas asas de um sonho Ele por mim chamou O amor calado Então gritou Sou mais mulher No teu ser amor No teu ser amor Revelada És minha luz Minha luz Meu sol amanhece Vem alvorada Vem Vem alvorada Vem Vem . 12 points 12 points O meu Ricardo Soler dio-me 12 por Lisboa, por acaso.